O que é 460? Fota as fãs! 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 Ah, para de me perseguir, Fogarinho! Operatia de Deckland! Ronde começado! o que tinha viradinha você tá indo Sniper Passou atrás Só que eu errei tiro mano, sou muito ruim Meu Deus do céu, eu rushei, eu não sei porquê cara Salvou Aí velho, lá tá no paredão de ferro e lá tá na cara Aí eu vi o pirata que é onde que tá puxa hein, os dois não punam um tiro Não sabe que eu não chego Não sabe que eu não chego Já tô brincando, já gravei já Tinha a versão Rio de Janeiro, era foda mano Eita bolada fio Tá em baixo Tá em baixo Agora sai 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 Agora sai 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 Agora sai E eu preparei e saiu Eu preparei e saiu Piratinha não vai ali de novo não não Tô indo Tô indo Troca de lugar aqui Troca de lugar aqui Troca de lugar aqui Troca de lugar aqui Ah cara que que é isso mano Ventura Tem dois lovings em algum cara no responce Que leitura Nomige sai dai Caralho Toma na área Comigo aqui em baixo wo tala com ti NOSSA! É super sem shift, né? Olha o bomb! Vai embaixo, vai embaixo! Calma! A bomba foi plantada! Já falei, mano! Lacelando pra caralho! Dentro do bomb! Dentro do bomb! Mirando aí! Atrás do bomb! Alfa team wins! Round start! I'm your dumb one, Steve! O que é isso? Mata! Meu Deus! Tá aqui! Tá aqui na esquerda da escada! O que é isso? 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 Vamos começar! Vamos! O que é isso? eu vou parar de jogar sem arma, tô muito alívio, eu vou dar o jogo, eu vou precisar até jogar, mas eu tô ruim a bomba foi plantada eu vou atingir vai, vai Ah! Foda, mano! Tem que ganhar as duas agora! Bombe! Bombe! Tem um bombe só! Dentro do bombe mesmo! Errou! Corre! Atrás de pirata! Atrás de pirata! Na esquerda! Na esquerda, porra! Dentro dessa casa aí! Tem que plantar, cara! É dentro do bombe! É dentro do bombe! Tem que ganhar, cara! Não tem que plantar não! É dentro do bombe! Meu Deus! Esse dano não é muito bom! É dentro do bombe! Quando eu tô marcando aqui... Ah! Buracão, buracão! Ah! Eu vou sair, cara! Minha mãe tem que usar o PC! Eu não tô muito ruim! Não dá pra jogar! Nem dá vontade de voltar jogando! Buracão, piratinha! Ah! Enita! E não aonde eu tecipa eu volto pra ele! Costinha a piratinha! Puxou embaixo! Vai embaixo... Já vai em um buracão e mira! Mira embaixo! Sobe aí, buracão e mira embaixo! Passa à direita! Passa pro respawn Direito No meio, no meio, no meio, na caixinha no meio, no negócio amarelo Lá no fundo, chega no prefire ali no fundo Perda no que cê tá mirando, na caixinha Vai bugar ele, vai bugar ele, vai bugar Relaxa, cê mata É mais você, cara Vai pro outro bomb planta Passa correndo É, nesse mesmo, nesse bomb No meio, lá, ai Continua, continua, continua Só mira, só mira que ele vai tá vindo pela esquerda Tá vindo pela esquerda Tá quase dentro do bomb já Já entrou Lá, lá, lá Tem um barril verde lá Fica aí Planta, 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 planta Sem visão, plantou sem visão pra ele Mira a respawn Mira a respawn A bomba foi plantada Já entrou Já entrou Já tá aí, pré-fire, pré-fire Pula, ganha Isso aí Isso aí Vou almoçar Vou almoçar Tchau Tchau Tchau